Finalmente terminou o segredo, chega ao mercado a nova versão do Jeep Compass. Com as novas versões e um motor turbo flex mais moderno e mais potente, vai ser difícil perder a liderança. A briga no segmento de SUVs médios vai ficar ainda mais acirrada no Brasil com a chegada, essa semana, da nova geração do Jeep Compass, que foi apresentado com ainda mais performance, design, sofisticação e tecnologia. Líder do seu segmento com cerca de 70% do mercado, o utilitário esportivo da Jeep completa 8 décadas desde que nasceu nos Estados Unidos. Em sua nova geração, o SUV médio da Jeep amplia a sua gama de versões com duas novidades, a série especial 80 anos e a já conhecida série S, que agora recebe o novo motor T270 Turbo Flex. No total, são nove versões do novo Compass, com duas possibilidades de motorização e dois câmbios. Com maior torque e maior potência entre os propulsores Flex, produzidos no Brasil, o T270 estreia na gama Jeep do novo Compass, sempre integrado ao câmbio automático de seis velocidades. Com potência máxima de 185 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm por minuto, o propulsor faz de 0 a 100 km por hora em apenas 8,8 segundos e tem nota A de consumo pelo Inmetro. A série especial também está disponível com o propulsor Flex ou Diesel. E em relação à versão anterior, o modelo traz de série o novo carregador sem fio para celulares, o Adventure Intelligence Plus na central multimídia, retrovisores externos com rebatimento automático, partida remota e parque assist. O Jeep Compass 80 anos conta ainda exclusivamente com acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em black piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas. Já a versão S é a versão mais premium do novo Compass e, portanto, não possui equipamentos opcionais. A versão traz de série, além dos itens da versão Limited, teto solar elétrico e panorâmico, forro do teto em preto e pintura das partes plásticas na cor da carroceria. A série S traz os novos itens de direção autônoma, como frenagem autônoma para pedestres, reconhecimento de placas e detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127V. Em termos de segurança, o novo Jeep Compass vem com mais airbags. Além dos tradicionais para motorista e passageiro, agora para todas as versões, existem os airbags laterais e de cortina. No total, são seis airbags de série, nas versões Sport, Longitude e 80 anos, e sete na Limited, Trey Walker e Série S. O adicional é para os joelhos do motorista. O SUV também conta com um novo quadro de instrumentos de 10,25 polegadas para as versões Limited, Trey Walker e Série S. O Jeep Compass já teve mais de 240 mil unidades comercializadas no Brasil desde que começou a ser vendido por aqui em 2016, com fabricação no polo automotivo Jeep em Goiânia, Pernambuco. Exportado para 16 países, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, o Jeep Compass já alcançou a produção de quase 280 mil carros em aproximadamente quatro anos e meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri